E a alienação do povo brasileiro, a falta de informação, a falta de discernimento, a falta de treino num pensamento crítico, está levando a essas possibilidades de uma volta. E veja bem, os partidos políticos, isso é uma coisa que me preocupa muito, e nesses dois livros aqui, a reflexão sobre a crise contemporânea, eu abordo esse assunto, a solução para os problemas que nós vivemos, não só o Brasil, mas o resto do mundo, América Latina, Europa, enfim, são soluções políticas. Não são soluções dadas por economistas, por administradores ou por advogados. São soluções dadas por políticos. Agora, os políticos estão ficando cada vez mais idiotas. Uma minoria de trabalhadores, de pessoas competentes, e uma maioria que faz as leis que determinam a vida política da nação, e que não tem nenhum compromisso com essa nação. São pessoas que me irritam profundamente, como irritam a muitos brasileiros e brasileiras. Pois é, agora, qual é o papel do partido? O partido deveria ter uma seleção. Mas o partido dos políticos, não só no Brasil, mas no resto do mundo, é uma crise da democracia representativa. Os partidos políticos estão perdendo a competência de apresentarem programas, de apresentarem projetos para a nação brasileira. Então, o que o partido político é? É uma entidade jurídica que permite que as pessoas se registrem para serem candidatas. E ali dentro, grupos se unem, fazem conchavos, fazem acordos entre si, um apoia o outro, o outro apoia um, e vão, assim, sendo os eleitos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, ajudaste a criar dois partidos. Foste do MDB, depois ajudaste a fazer o PMDB, depois do PSDB. E hoje, qual é o teu partido? PSDB, eu continuo no PSDB. E como é que é a tua briga, então, dentro do partido? Não, eu me afastei. Eu me afastei. Tu continuas teoricamente? Eu estou lá com a minha inscrição no PSDB. De vez em quando, me convido, me chamo para uma reunião. Eu vou lá em Caxias. Mas o... Tu disse que tu sempre puseste a cara... Cara a tapa. A tapa. Pois é, agora, em termos de política, tu tiraste a cara. Não, mas em certas horas, em certos momentos da vida de uma pessoa que tem uma vida muito agitada, como eu tive, você cansa. Você fica irritado, porque você encontra aquelas pessoas que estão envelhecendo como você, estão morrendo, estão cansadas como eu estou, e se retiram. Agora, eu vejo com preocupação que a juventude de hoje apresentam algumas poucas pessoas muito bem formadas e aguerridas, levando uma proposta, e uma maioria que quer fazer das passeatas, das manifestações populares, um programa diferente. Então, hoje não tem baile funk, não tem futebol, não tem uma outra diversão qualquer, então vamos para a passeata. E aí saem aquelas porcarias, inclusive com esses outros que botam capuz preto e quebram vitrines e assaltam, assaltam não, arrebentam bancos. Então, eu vejo com preocupação essa alienação da sociedade brasileira que não está exercendo o seu poder de crítica sobre os fatos que estão acontecendo. Os partidos políticos fracassaram em termos de apresentar propostas, programas. Os políticos, claro que tem uma minoria, claro que tem pessoas excelentes, mas a maioria que se apresentam fazem conchavos, gastam dinheiro. Os marqueteiros ou vendem um sabonete, ou vendem um automóvel, ou vendem um deputado federal, um senador ou um presidente da república. E nós compramos. E vocês, desculpe, nós, povo brasileiro, compramos. Eu tenho medo desses marqueteiros porque eles infiam o ela abaixo qualquer produto ou qualquer serviço, porque tem técnicas psicológicas, de psicologia social, tem técnicas de venda muito apuradas e fazem isso. Então, a política me preocupa, viu, Ivete? Eu tenho essa preocupação muito forte. Se você me dá licença... Tem um livro que eu recomendo para essas pessoas que estão preocupadas como eu estou, que está aí nas livrarias, foi lançado no ano passado, do Mário Vargas Llosa, aquele peruano escritor... Escreve muito bem, mas é um liberal, não é? Isso. Não, ele é uma pessoa de extraordinária cultura e que sabe discernir entre bobagem e coisa séria. Qual é o livro? É um livro sobre a civilização do espetáculo, onde ele diz o que muitos outros pensadores estão dizendo. Você não lê mais hoje em dia. Você vive da televisão, do rádio ou dessas revistas que têm mais fotografias do que texto. Então, a civilização do espetáculo, da imagem, transmite uma informação, transmite um conhecimento extremamente superficial. Não é um conhecimento que venha de um estudo, de uma reflexão sobre uma cultura acumulada há séculos. Qual é o livro do Vargas Llosa? Qual é o nome? A civilização do espetáculo. Isso é importante, a civilização do espetáculo. Editora Objetiva. Eu quero saber, no próximo segmento, como é que tu vês o papel da imprensa nisso tudo? Daqui a pouco, aguardem. Nós continuamos conjugando verbos à primeira pessoa com Eurico de Andrade Neves Borba. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.com.br. Ou então nos procurem lá, no Facebook. Eu te perguntei, Eurico, quando disseste assim, os partidos estão falidos, os políticos, eu acho que tu usasse o termo, são idiotas. E imprensa, que papel a imprensa está desempenhando, a teu ver? Não é impressão, é certeza. Eu tenho a certeza que neste momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, a imprensa está salvando a democracia. Com todos os exageros, com todas as falhas, com todas as mediocridades, com todos os problemas que a gente sabe que a imprensa enfrenta, os grandes editorialistas, os editores-chefes mais responsáveis, os repórteres, ainda imbuídos daquele fogo juvenil de defender a verdade e informar bem o povo, eu acho que no momento a imprensa está salvando a democracia no Brasil e no mundo. Com as reportagens investigativas, com as reportagens que denunciam, falando sobre a questão ambiental, os perigos que nós estamos enfrentando. Eu diria, complementando essa história que nós conversávamos antes, sobre os partidos políticos e o fracasso da democracia representativa, eu creio que nos 50, 60 anos futuros, nós vamos caminhar rapidamente aproveitando os progressos da informática e termos a possibilidade de o exercício da democracia direta. Do exercício da democracia direta. Mas a imprensa ainda é poderosa. Nós conhecemos os casos da imprensa e legião presidente. Sim, mas espera um instante. O que eu queria dizer é o seguinte, se nós não estamos nos engaminhando para essa questão, cada vez mais, da democracia direta, a imprensa passará a ter um papel muito mais importante. Já falam da imprensa como o quarto poder. Sim. Então, a imprensa precisará não ser regulamentada por leis, censura jamais. Pode ser a maior porcaria que esteja sendo publicada, mas censura jamais, porque se corre o risco de passar de censurar pornografia e daqui a pouco está censurando opinião política, opinião estética. Então, não. Mas a formação de uma consciência por parte dos jornalistas, dos donos de jornais, televisões e rádios, dessa missão, que eu diria, sagrada, do jornalismo bem informar a população, para que a população bem informada vote conscientemente, haja coerentemente com os princípios democráticos que embasam as constituições democráticas e as leis dos países democráticos. O nosso Código de Ética, que é Tribunitinho, prega tudo isso. Acontece o seguinte, tu, inclusive, estavas ali no IBGE quando a gente escolheu o Collor. Tu estava de presidente. Sim. Estava de presidente. Tu sabe, senhor, perfeitamente, que o Collor foi eleito num partido que não existia e que foi fabricado. E teve todo o poder da imprensa. A Globo elegeu o Collor. Tu não discordas disso. Então, a imprensa, tu está falando no jornalista, no jornalista apaixonado, que faz imprensa por prazer, por gana, por compromisso, e não no dono da empresa. Como é que tu és o dono da empresa? Nós temos que acreditar em alguma coisa. Nós temos que acreditar na possibilidade que existam pessoas honestas e comprometidas. Se nós partimos do princípio que todos são vulneráveis à corrupção, todos vulneráveis a se venderem ao poder, então é melhor dar um tiro na cabeça. Eu parto sempre do princípio de que existem pessoas comprometidas com o bem, pessoas comprometidas com a democracia, com a liberdade, com a justiça, com a paz. E isso nos leva à ideia da reunião dessas pessoas, da eleição de pessoas com essa perspectiva do bem e à fixação de instituições, de legislação, de universidades, de cultura, enfim, que levem essa perspectiva da solidariedade e da responsabilidade social. Os meus livros são muito baseados, muito baseados não, são fundamentados essencialmente na doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja trata da vida social, já que o homem e a mulher só se realizam plenamente como pessoas humanas vivendo em sociedade. E essa vida em sociedade tem que ser justa, tem que ser livre, tem que proporcionar as condições de racionalidade, da paz. Então, se a igreja, a igreja católica e as igrejas cristãs têm essa perspectiva, o problema é que os leigos dessas igrejas todas, católicas e as evangélicas, precisam começar a se reunir e se organizar e não apenas rezar. São Bento já dizia lá no ano 800, ora et labora, rezai e trabalhai. Não trabalha só nas suas produções agrícolas, industriais, comerciais, serviços, mas trabalha politicamente também. Porque é politicamente organizando a sociedade de forma que tenha pesos e contrapesos para permitir que o bem flua, flutue e o mal se precipite nas profundezas, é que nós vamos ter essa capacidade de fazer progredir a democracia. Já que tu enveredaste por essa área da igreja, o Papa atual, apesar de argentino, ele está prometendo muito. Tu estás tranquilo com ele ou tu estás apreensivo? Porque já existem coisas em torno de que ele pode, de repente, ser morto.